Depois de uma incrível batalha, Godzilla agora tem que se posicionar, pois a cidade está sendo atacada. Termo Godzilla e Godzilla de 2019 estão indo para a cidade. Porém, Godzilla de 2014 tem que se posicionar para ajudar a defendê-la. Será que Termo Godzilla ou Godzilla de 2019 se unirá a Godzilla de 2014? Vamos descobrir agora em mais uma guerra de titãs. Não esqueça de apoiar o vídeo, compartilhá-lo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito para que possamos chegar a 100 mil logo logo. Godzilla se aproxima da cidade e já consegue ver os vilões por ali. Eles estão do outro lado da cidade, provavelmente se reunindo. Será que essa batalha será fácil para o nosso querido herói? Hoje saberemos, pois a nossa aventura será sensacional. E essa batalha, nós não sabemos qual será o futuro de Godzilla. Ali está ele, Termo e Godzilla de 2019. Óbvio que estão bem maiores do que eu. Será que conseguirei defender a cidade contra eles? Vamos nos preparar, pois agora começa... Em Tóquio, mais uma guerra de titãs. Essa batalha será diferente, pois temos Godzilla vs Godzilla vs Godzilla. É um pouco diferente, mas eu quis trazer para vocês. Pois o Termo estará nessa batalha e estaremos brigando nós três para ver quem é realmente o Redentor, o Salvador dessa cidade. Vocês estão preparados para essa batalha? Então estamos aqui prontos e organizados. Temos Godzilla de 2014, que parece o de 2021, por conta da placa óssea, né? Que o Daora acabou de comentar aqui. Se vocês repararem, quando você aperta R com ele, olha só. A placa óssea se acende igual ao de 2021. Né? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mas enfim, o Daora está com o de 2019. Vocês se perguntam muito, né? Porque eu não gravo com o Titanos Godzilla. É por causa disso aí? Dá um grito aí, Daora. Deixa eu dar um gritinho. Olha lá, duro que nem uma pedra. Então é por isso que eu não gravo com ele. E é óbvio, né? Que eu também estou aqui com o Hangoff, que está aqui com o Termo, né? Hangoff. Está aí com o Termo lindão, bravamente. Muito lindo. Eu gosto muito do Termo também. E nós iremos batalhar aqui. Hoje a batalha vai ser diferente, né? Vai ser a batalha dos três Godzilla, né? No caso, aqui pela cidade. Nós iremos lutar aqui para ver quem defenderá a cidade. E é isso aí, ócateia. Espero que vocês gostem. Como eu já falei, se você é um ferinha, deixa logo o seu joinha. Passa lá no canal do Daora aí, mano. Está aí na descrição também. E é isso aí. Vocês estão prontos, galera? Vamos dar uns gritos iniciais aí, mano. Não, sem comporação, velho. O Godzilla 2014 é surreal, velho. Eu não tenho como, cara. Muito louco. Eles ficaram na hora de fazer eles. Sim, cara. Os caras ficaram com vontade, né, mano? Mas, enfim. Vamos lá, então, ócateia. Se preparar. E já vamos iniciar. Já estamos prontos aqui. Tem o 4.200 de vida. O Termo tem 5.686. Está meio upadinho, né? E o Daora também está meio upadinho. 4.950, certo? Eu estou na desvantagem, Zaz. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos aqui para a batalha inicial. Vamos lá. Godzilla versus Godzilla versus Termo Godzilla. 3, 2, 1 e... Fight! Pode começar. O jeito que vocês acharem melhor, galera. Que isso? Que isso? Meu bafatômico demora muito mais para carregar. Olha o seu bafatômico. Meu amigo, eu tomei 3K de dano. Que que foi isso? Olha o Termo. O Termo derreteu o Daora. Meu Deus! Caramba! O que que foi isso? Fez cinzas. Mano, o Termo fez cinzas o Daora, ócateia. Meu amigo. Eu endurei muito tempo em pé ali, meu. Acabou. Eu vou entrar na cidade aqui. Não, essa... O Daora foi derretido, ócateia. Eu não sei quantos segundos ele durou nessa batalha, mano. Deixa eu sair aqui. Mano, só me resta correr, cara. A cidade tá... Olha isso! Ele devastou a cidade. Meu Deus! Que isso? Meu Deus! Acabou, ócateia. Não dá... Nossa, não dá tempo de fazer nada, cara. O Termo é muito roubado. Caraca, velho! Acabou. Ah! Então, ócateia, a gente viu aí que o Termo está com o primeiro lugar, né? Aliás, ele tá level 81. Não tenho como falar muito, né? Daora. Ele derreteu a gente na batalha, o Termo. Ele tá ali, ó, só olhando. Eu falei, Termo, fica só olhando aí que você é muito forte, cara. Ele já... A gente sabe que você é o rei, Termo. Tá tranquilo, Hangoff. Tá tranquilo. Você é o rei, cara. Agora vamos nós dois batalhar aqui para o segundo lugar, né, o Cateia? Vamos lá, Daora. Será que a gente consegue batalhar? Eu acho que sim, né? Dessa vez a gente não vai virar cinza. É, é verdade. Mano, o Termo dá uma explosão nuclear ali que explode a cidade inteira, né? Faz só um teste aí, Termo. A gente vê que a gente tá de longe aqui. Dá um zoom ali, né, câmera. Ô, câmera, dá um zoom nele ali. Olha lá. Ele tá louco. Ele vai destruir a cidade, ó. 3, 2, 1. Acabou. Acabou a cidade inteira. Ah! Acabou a cidade inteira, mano. É absurdo, Daora. É muito louco. Mas vamos lá, então. Vamos, então, para o segundo round. Godzilla 2019 versus 2014. Bora lá? Forte! Bora lá, Alcateia. Nossa, mano, o seu bafo atômico é muito mais rápido que o meu, cara. É absurdo. Caramba, tem uma hora mesmo. Olha isso. Eu não tenho dano, parece. Sei lá. Ah, bora. Toma. Nossa. Será que eu tenho... Essa é uma baga forte, hein? Nossa, cara. Foi forte mesmo, hein? Será que eu tenho poder, Alcateia, para brigar contra ele? Nossa, ele lançou mais um bafo. O que é isso? É muito rápido, velho. O que é isso, Daora? Não, essa roubaria não é possível. Nossa. É você... Toma mais um. Jogar pito no fio, meu. Mais um, mais um. Eita! 2014 wins. É, mano. GG da hora, GG. Isso, rapaz. Vamos lá, Alcateia, então. Agora para o próximo round, né? Eu e o Daora aí vamos fazer mais rounds. Pois, né? Só um round não tem graça. Vamos fazer no segundo round. E se o Daora vencer, vamos para o terceiro. Beleza? Vambora, Daora? Beleza. Fica tranquilo aí, ô... Ô, Termo. Eu tô de boa aqui na minha. Fica tranquilo que eu tô de boa aqui também. Vamos então para o último round. Estamos aqui na cidade. Daora, já está preparado. Vou habilitar aqui o menu para que vocês possam ver. Vamos lá. 2014 versus 2019. A última batalha. Fight! Olha, filho da mãe, velho. Eu nem falei fight, porque ele já carregou o arco atômico nas minhas costas, velho. Toma! Aqui é que nem pilha. A sua é Duracell, a minha é qualquer outra genérica. Porque eu demoro meia hora para carregar meu barco, meu amigo. Nossa, a rabada desse bicho é forte, cara. Mano, parece que você não tem tanta habilidade quanto o de 2014. Mas você dá bem mais dano. Meu Deus, você deu muito dano. Eu não tô conseguindo. Você ficou em cima de mim, filho da mãe. Aí, 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 acabou. Ah, agora acho que... Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca. Boa, Cateia. Tá empatado, manos. Tá empatado. Um a um. Vou voltar agora para a cidade, para o nosso último round. Vamos lá, então, para o último round agora. Estamos aqui prontíssimos. Godzilla de 2014 versus 2019. Que, no caso, aqui no jogo, para quem não sabe, é o Titanos Godzilla, né? Tem gente aí que não sabe. Pelo menos eu não sabia. O da hora me corrigiu aí. Não é o Rey C, é o Titanos. Titanos. Isso. Vamos começar, então, a batalha. 3, 2, 1. Ó, já vou começar a carregar meu bapho aqui, porque o seu bapho é na hora. Ai, meu Deus. Filho da mãe, velho. Isso. Caramba. Boa. Vamos usar outra tática aqui agora. Olha, da hora. E aí, da hora. Olha. E aí, da hora. Qual que é a tática aí? Vai fugir, né, filho da mãe? Claro. Você é bem mais rápido que eu. Olha isso, ele é mais rápido. Que isso, velho. Boa. Isso. Boa. Nossa. Boa, 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 boa. Pronto. Caramba. Essas jabadas aí são violentas, cara. Ó, aqui, 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 ó. Pisão, rabada. Meu Deus. Nossa. Caraca, velho. Não sei se eu vou conseguir aguentar isso aqui, não. Eu acho que eu vou dessa pra melhor, meu. Nossa, eu que fui. Meu Deus, quanto de dano você deu. Do nada. Que isso. Que que foi isso, velho. Que que foi isso, velho. Que que foi isso, velho. Mano, foi GG, Alcatelha. 2019. Ruins. Muito bom, muito bom. Daora, muito fera, mano. E voltamos aqui para a cidade, Alcatelha. Estamos aqui em direção a ela novamente. Gostaria de anunciar a vocês que em breve vai estar saindo novos Godzilla aqui no jogo, certo? Novos remodelos. O de 2021 está chegando, certo? Que 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 é isso? É o frangão, mano. É o Turkey. É o Turkey, mano. Que isso, velho. É o Turkey especial de Natal. Chegou aqui pra dar as boas-vindas pra gente. Calma, Turkey. Vai embora, Turkey. Ainda não é Natal, não, cara. Já foi embora. Já passou. Ainda não é Natal, não. Queima a galinha. Isso, boa, na hora. Queima a galinha, na hora. Boa. Bafa atômico na galinha. Quem acertar a galinha, ganha. Coitado da galinha, meu Deus. É muito legal esse bicho, cara. Mas enfim, eu, Cateia, em breve sairá as novas versões do Godzilla aqui no jogo. Então se preparem, pois quando sair o Tio Fera vai trazer a gameplay pra vocês. Não esqueçam de comentar aí embaixo agora. Comenta muito qual o próximo que você quer ver aqui no vídeo, certo? Nós vamos fazer aí a Biolante ou provavelmente o Rodan. Então comente aí embaixo qual você quer na próxima Guerra de Titãs. Biolante ou Rodan. Se você não conferiu o trailer do meu filme aqui no Roblox, Godzilla Guerra de Titãs. Vai lá dar uma olhada que tá incrível. Muita gente já viu e falou muito bem. Então muito obrigado pelo apoio de vocês. Pois eu estou muito feliz com o resultado. O da hora ajudando a produção aí também. O Angolf também tá ajudando bastante. Então muito obrigado aí aos apoiadores. Muito obrigado ao pessoal. E é isso aí, Cateia. Até amanhã com mais uma história e mais um vídeo pra vocês. A galinha louca ali. Casando cocô num prédio. É isso aí, Cateia. Até amanhã. Falou! Churrasquinho. Hehehehe.